Prezados irmãos, internautas, nesse minuto de reflexão, nós vamos abordar um pequeno tema que tem incomodado muitas pessoas, que é a preocupação. O que é preocupação? É uma coisa que ocupa sua mente antes de acontecer. Muitas vezes nem aconteceu, é uma situação futura e a pessoa muitas vezes já está intranquila e preocupada com o que vai acontecer. Não se preocupe, o passado se foi, o futuro a Deus pertence e o presente depende de nós. Portanto, nós não podemos controlar as emoções externas ou as situações externas, mas o que nós podemos controlar são as nossas emoções. Portanto, controle-se, confie na Santa Avó Rosa e no Irmão Aldo e se entregue de coração na mão deles. Serão muito felizes e abençoados e terão a graça da Santa Avó Rosa, do querido Irmão Aldo em todo o seu viver e gozarão dessa paz e dessa tranquilidade para sempre.